Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Já de tanto amor vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar que amores bem e vão São aves de velho, se tens que me deixaram Olha isso aqui É o silêncio, não aprendi a dizer adeus Corações, no dia que eu for embora Você vai sentir saudade No dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade E aí E aí E aí Obrigado.